Amigo que não é amigo, eu lhe meto na oração Amiga que não é amiga, eu lhe meto na oração Comadre que não é comadre, mas eu lhe meto na oração Tua amiga que não é tua amiga, eu lhe meto na oração Porque não quero amigo da BPD, não quero amiga da BPD Essa daí sai, demônio sai, fofoca ela sai, invejou do sai Essa daí sai, demônio sai, fofoca ela sai, invejou do sai Hoje em dia, acordos já não me doem, me engana não me doem O que me doem na alma, é traseiro na conta Então puxa bebê, passa bebê, cispa bebê, cispa O que os olhos não veem, coração não sente Mas não se viste, fica contigo toda hora Sempre com a conversa de ontem DJ, 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 DJ É o... Mista de Camino com Ana Raveta Mauro com a Bona Técnica Amigo que não é amigo, eu lhe meto na oração Amiga que não é amiga, eu lhe meto na oração Comadre que não é comadre, mas eu lhe meto na oração Tua amiga que nem é tua amiga, eu lhe meto na oração Porque não quer amiga da BPD Eita daí sai Eita mãe não sai Fofoca ela sai E feijou tu sai Eita daí sai Eita mãe não sai Fofoca ela sai E feijou tu sai O Pelotão São bofas na cara Fica a perna, meu Paulo que brilha